E lá vou eu subir o pico do fogo, o ponto mais alto, Cabo Verde, que tem uma diferença de nível de um quilômetro para onde eu estou agora. Bom, metade do caminho até o topo já foi, o vilarejo está lá atrás, agora tem que subir nessa parte bofa, mais vertical, eu vou para o lado oculto da lua onde eu já vi 3 seres não identificados. Porra, peguei o ferro errado, dois passos para cima e para baixo, isso que dá, conseguiu, peço. É, não é tão fácil não, precisa ficar lá mesmo usando as mãos, a segreda é manter sempre 3 apoios, e aí se um escorregar, pelo menos outros dois vão ser suficientes para não cair lá para baixo. Passei um grupo de Cabo Verde e agora cheguei aqui na crista, na borda da cratera, um cheiro de enxofre, forte, difícil respirar. agora só um pedaço. Ah, cheguei galera, maravilha, 3 horas e pouquinho depois, finalmente estou aqui no topo, 2829 metros e a vista sensacional, coisa linda. agora vou descer por um outro caminho aqui, que é menos frequentado, na direção onde teve a última erupção, está até saindo uma fumacinha aqui, mas não quer dizer que descida é mais fácil, porque ferra mais o joelho e eu posso escorregar também. acho que vou descer deslizando mesmo. Olha ali a areia, pedra né. Porra, descer e estar deslizando foi a melhor ideia que eu tive, pena que eu não tinha uma prancha. Agora estou aqui no Pico Pequeno, vou admirar um pouco aqui, cantar uns enxofre e tocar pra casa. É galera, não é brinquedo não, acaba quando termina, 6 horas brutas e duas e meia líquidas depois estou chegando aqui inchando as caldeiras, faminto, desidratado, mas inteiro e sem precisar pagar os 100 euros o guia.